Python é hoje a linguagem de programação mais usada pelo pessoal de ciência de dados. Eu recebi uma dúvida aqui a respeito de listas do Python, pedindo para explicar um pouco mais sobre listas. E eu quis mostrar isso porque listas do Python mostram um pouquinho da filosofia por trás da linguagem e de por que o pessoal de ciência de dados adora Python. Bom, vamos lá, deixa eu colocar meu terminal na tela aqui. E vamos trabalhar com listas, tá? Então, se você programa em outra linguagem, as listas do Python são equivalentes ao array da sua linguagem. Ou se você está no C Sharp, chama lista mesmo lá também. Então, eu vou criar uma lista aqui chamada L e ela vai conter números, olha só. 2, 4, 7, 11, 23, 45 e 0. Então, essa aqui é a minha lista, tá vendo ali? Ela é criada do mesmo jeito que você cria um array, você pode adicionar coisas na lista com append. Você pode remover um item da lista passando o índice dele com pop. Então, o primeiro índice é 0, o segundo índice é 1, o terceiro índice é 2. Ele vai remover e retornar para mim o elemento 7 ali, olha só. Tá lá. E tá aí a minha lista, legal? Eu posso remover um item da lista passando o valor dele também. Posso fazer assim, olha só. L remove 11. E tá lá a minha lista, legal? Vou criar uma outra lista aqui, vai se chamar M. Então, eu tenho uma lista L e tenho uma lista M, tá vendo aí as duas listas, né? Uma das coisas legais, pra caramba, que você pode fazer em Python é somar listas, olha só. Tem uma operação super simples que vai me retornar uma lista concatenada. Ou se eu quisesse fazer append no final da lista, né? L mais igual a M, olha só. E aí, agora a minha lista L, ela é a concatenação dessas listas. Outra coisa que eu posso fazer em Python, eu posso multiplicar listas. Olha lá, M vezes 5 vai me dar a mesma lista repetida 5 vezes, tá? Isso aqui é um atalho que poupa muito tempo, cara. Diversas vezes a gente tem uma operação ali que você olha e fala, ah, se eu multiplicar a lista, tá resolvido. Bom, isso aqui é uma lista no Python. Tem mais um monte de coisas que você pode fazer com a lista, é bem legal e tal, né? O Python tem objetos que são semelhantes a uma lista. Por exemplo, o objeto que é criado pela função range. Olha lá. Então, eu vou colocar isso aqui na minha variável r. E r é um range de 0 a 10. Se eu converter r pra uma lista, ele vai me dar uma lista, tá vendo? De 10 elementos começando no 0, tá? Tem uma sintaxe no Python pra poder gerar listas. E eu gosto muito dessa sintaxe, que ela é assim, ó. Eu vou escrever desse jeito, mas aqui ao invés de eu colocar os elementos separados por vírgula, eu vou escrever um tipo especial de for aqui dentro. Então, eu vou pegar aqui o range de 10, tá? Esse mesmo range que tá ali em cima. Eu vou aumentar ele. Um range de 20. E aqui eu vou escrever um for assim, olha só. N for N em range de 20. Então, eu quero pegar o N pra cada N no range de 20. Beleza? Então, isso aqui é um outro jeito de eu converter o meu range em lista. É claro que era muito mais fácil eu ter feito só list, né? Desse jeito aqui. Só que assim, essa sintaxe me dá flexibilidade. Eu posso fazer coisas como, por exemplo, Ah, eu quero pegar o quadrado do número. Então, N vezes N for N em range de 20. E tá lá a minha lista, tá? Os quadrados da minha lista. Ou posso vir aqui e colocar no final um if, tá vendo? If N resto da divisão por 2. Ou seja, vou pegar só os ímpares. Então, isso aqui vai me trazer os quadrados dos números ímpares de 0 a 20. Olha aí. Legal? Então, perceba a sintaxe como é elegante. Basicamente, eu tô escrevendo aqui em Python uma frase. Quase uma frase em inglês, tá vendo? Eu quero N vezes N pra cada N no range de 20. Se o N tiver resto na divisão por 2. Bem simplesinho mesmo, né? Eu acho isso super legal. Agora, imagina que você tem uma função pra calcular esse lado aqui. Eu vou continuar calculando só N ao quadrado. Mas eu vou importar aqui o módulo time do Python. E vou criar uma função chamada Q. Que ela faz o seguinte. Time.sleep. Um segundo. Return N vezes N. Legal? Então, se eu fizer assim, olha só. 2 vezes 2, o Python naturalmente calcula instantaneamente, né? Mas se eu fizer Q de 2, o Python vai esperar um segundo. Olha aí, que interessante. Então, digamos que eu tenha uma operação complexa aqui pra fazer em cima de uma lista. Desse jeito, olha só. Q de N pra cada N em range de 20. Então, L vai ser uma lista. O range de 20 vai ficar pesado, né? Vou colocar range de 10, porque senão a gente vai ficar esperando. Vou dar Enter. E olha o que o Python tá fazendo agora. Pra cada um dos números, ele tá chamando a função Q. Então, isso leva um segundo pra cada número. No final, eu tenho ali os meus quadrados. Mas ele levou um segundo pra cada número. Eu posso pegar essa variável L agora, colocar num for e fazer, por exemplo, o print de cada um dos números. E ele vai imprimir um em cada linha. Ele me gerou uma lista, né? Bom, pra essas situações, o Python tem um truque muito especial. Que é um objeto especial semelhante a uma lista, mas é um generator. É um objeto iterável do Python. E pra eu transformar isso aqui num generator, eu só preciso trocar uma coisa da sintaxe. Vou trocar os colchetes por parênteses. Então, olha só. L é igual a Q de N for N em range de 10. If N por 102. Dei Enter. E vejam que isso aconteceu agora de maneira instantânea. Não travou meu Python. Não ficou esperando e tal. Como assim, né? Será que ele rodou esse Q tão rápido ali pra todo mundo? Não, não rodou. L é um objeto especial. Um generator. Se eu puser naquele for agora, olha o que acontece. Pra cada I em L, imprima I. E veja. O Python agora está esperando um segundo antes de imprimir cada número. Então, com isso, eu poderia ter aqui um range maior, por exemplo, de 30 segundos, né? E instantaneamente eu tenho o objeto L. O Python não fica esperando a função executar. Na hora que eu precisar dos números, aí é que eles vão ser executados de fato. Então, isso aqui vai levar 15 segundos executando. Isso é uma maneira de fazer o que outras linguagens chamam de lazy evaluation, né? Você tem um objeto ali, mas você não calculou os valores até que isso de fato seja necessário. Então, aqui eu estou dando um slip, mas podia ser, por exemplo, abrir um arquivo no disco, fazer uma conexão ao banco de dados, fazer uma conexão à internet. Qualquer coisa, qualquer operação que fosse lenta, eu posso postergar essa operação pra o momento em que ela é necessária. Se essa função também vai consumir muita memória, ou se o retorno dela não é só um número, mas um objeto que consome memória, né? Isso também eu poderia postergar a operação até que ela fosse necessária. De maneira que, quando chegar lá dentro do for, o Python vai consumir um pouco de memória, trazendo aquele objeto. Vai liberar aquele objeto pro garbage collection. E aí vai só então executar a próxima função que vai trazer essa quantidade de memória. Então, imagina que eu estou trazendo 500 objetos pra memória, pra poder formar uma lista com eles, e depois fazer uma operação num for. Então, simplesmente colocar parênteses ao invés de colchetes vai me dar um ganho de memória de 500 vezes. Então, o Python é uma linguagem que é muito fácil lidar com dados, você viu aí na natureza das listas, né? E que boa parte daquilo que a gente faz que são operações longas, complexas, que consomem tempo, ou consomem memória, tem jeitos muito simples de otimizar, beleza? Você é programador e resolveu aprender Python. Você já sabe PHP, Java, C Sharp, outra linguagem, e quer aprender Python. Tem muito curso de Python muito bom por aí. Mas eles são, em sua maioria, pra iniciantes. Vão te ensinar a lógica de programação, vão te ensinar os fundamentos, o básico. Pra quem já é programador, é maçante. É insuportável, é muito lento. Eu preparei um curso de Python feito sob medida pra quem já é programador e quer aprender Python. Um curso sem enrolação, que vai te ensinar rápido tudo o que você precisa saber. Acessa aí, pythonparaprogramadores.com.br. Valeu!